Oi gente linda, o carnaval vai chegando, tem que cuidar bem do que as crianças vão papar. Antes de sair de casa, come direitinho, bastante frutinho, bastante legumes, tudo de bom. Sabe o que você pode levar? O que? Damásco, água, uma paz, uva, bolacha de arroz, legal. Mãe, aquele pão integral também dá para levar, né mamãe? Dá filha, dá para levar. E é gostoso, né? Leva tomatinho, alface, não espera as crianças pedirem água, dá água porque está muito calor. Coloca uma roupa bonita, risquinha e leva água e vamos passear. Cuidado com esse calor, tem que beber muita água. Não esquece de dar água para as crianças. Feliz carnaval, suízo!